Mais uma finalização agora, agora a gente para de atacar a pé e vai começar a atacar outras coisas, primeiro ataque do triângulo Então eu vou entrar na guarda X de uma maneira diferente, que agora eu preciso causar um desequilíbrio para ele colocar o joelho e a mão no chão, então aquele esquema do início, boca de calça, mão na bola cruzada ele abaixou minha pela riva lá, eu mesmo posso jogar o meu pé para dentro ou ele trouxe para dentro Eu vou desequilibrar o André aqui, então desequilibro, coloco esse pé e jogo a perna dele para o meu ombro flutuando O que vai acontecer? Ele tem que colocar aquela mão no chão para se apoiar, quando ele começar a voltar com esse pé eu vou soltar a mão da bola e pegar a mão aqui e voltar encaixando o triângulo Então esse pé já está no quadril, minha panturrilha aqui bem pesada para quebrar a postura O braço já está cruzado, se precisar eu cruzo mais, mão no tornozelo, fechei o triângulo, adução aqui no encolho Então de novo, estou trabalhando pela riva, ele abaixou pela riva, eu mesmo posso esconder esse pé aqui Ao mesmo tempo que eu desequilibro o André, eu coloco esse pé no quadril e trago a perna aqui para mim Quando ele começar a voltar, olha, começou a voltar, eu já faço a pegada na manga, jogo minha perna buscando a cabeça Essa adução aqui é muito importante, joelho colado, peguei meu tornozelo, fechei o triângulo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri